Olá, tudo bem? Meu nome é Edinaldo Herculano de Miranda Júnior, meu apelido é Mano, eu sou professor em Educação Física, treinador de natação, mestrando em Desenvolvimento Neuromotor. Como treinador, eu sou campeão estadual em alguns estados do país, sou campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano e campeão mundial. Eu atuo também como palestrante de nível nacional, sou professor universitário de graduação e nível de pós-graduação. Também sou mentor intelectual e coordenador técnico de projetos sociais de natação. Eu tenho quatro livros publicados, 365 dias nadando diferente, que eu escrevi em parceria com o professor Alberto Clar. Tenho o livro Teoria da Multinatação, o livro Teoria dos Multinatos e o meu mais recente livro Repensando a Arte de Nadar. Dentro da minha pesquisa de campo, onde eu busquei informações sobre metodologias aquáticas, eu tive a oportunidade durante 25 anos de conhecer muitos estados do Brasil, a maioria, conheci os países da América do Sul e no total estive em 19 países. Eu sou mentor intelectual de um método denominado multinatação. Esse método trabalha a sensificação, lateralidade, trabalha equilíbrio, trabalha a percepção das pessoas para o melhor desenvolvimento dos quatro natos ou de qualquer atividade realizada na água. A multinatação hoje, ela tem milhares de exercícios. Esses exercícios são denominados dentro do método como multinatos. O meu mais recente livro se chama Repensando a Arte de Nadar. É um livro imagético, com pequenos textos, com observações e dicas desses 25 anos de estrada, onde eu busquei colher conhecimentos para uma melhor aplicabilidade junto a nadadores. No livro Teoria da Munchatação, eu apresento minhas histórias, as histórias das minhas viagens durante 25 anos, procurando métodos, procurando filosofias aquáticas distintas, até que eu cheguei à conclusão de que eu poderia realmente formular uma ideia, uma interpretação diferenciada do movimento humano na água. Conceitos, princípios e algumas micro histórias. No livro Teoria dos Multinados, eu descrevo tarefas para vários fins, que são os multinados, e também escrevo microtextos de contos e histórias que eu passei pelo caminho durante os 25 anos que eu demorei escrevendo estes livros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho